O combate ao trabalho infantil foi tema de um encontro que reuniu em Brasília mais de 300 profissionais e representantes da área. A ideia é elaborar políticas estratégicas para a erradicação e prevenção dessa prática. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais detalhes. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Ana Gabriela, participaram desse encontro técnicos e gestores da assistência social, da saúde, da educação, do trabalho, emprego e também da justiça. Quem vai nos explicar mais sobre esse encontro é Thelma Maranho, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, diretora. Que medidas discutidas nesse encontro vão ajudar no combate ao trabalho infantil? Boa noite. O Brasil praticamente erradicou todo o trabalho infantil formal das empresas e o grande desafio agora é a erradicação do trabalho informal, dos pequenos empreendimentos, com os familiares, as piores formas que envolvem a violência sexual, até tráfico de drogas, nós também estamos entendendo que é um campo novo para ser investigado junto, para diminuir. E com isso, nós reordenamos, redesenhamos o programa de erradicação do trabalho infantil, que agora ele vai ter um papel novo, um recurso novo nos municípios e em todos os estados, nos municípios que têm alta incidência, para junto com todas essas políticas que você já disse, e principalmente a educação, a saúde, o trabalho, o Ministério Público do Trabalho, os Fóruns Nacionais e Estaduais de Erradicação do Trabalho Infantil, organizarmos uma agenda conjunta para priorizar essa erradicação e nós, para dentro do Sistema Único de Assistência, dos SUAS, com todos os nossos serviços, que a gente está expandindo muito no Brasil, para atendimento das crianças e adolescentes e acompanhar todas as famílias, dar essa direção que o PET agora toma um outro caminho mesmo de fortalecer e coordenar essas ações. Quem tiver alguma denúncia, como que deve proceder? As denúncias devem ser no Disque 100, nos nossos CRASC, nosso Centro de Referência de Assistência Social, nos CRASC, o Centro de Referência Especializados, nas Unidades de Básica de Saúde, nas escolas e no Conselho Tutelar, que tem que ser notificado e também chamado. Obrigada, diretora, pelas informações. Lembrando que quem tiver alguma denúncia, pode ligar no Disque 100, todos os dias da semana, das 8 às 22 horas. Ana Gabriela.